Desculpa! Desculpa! Você tem que tomar muito cuidado com o seu cachorro quando você dá as puxinhas com o grampo ele é um pouco sensível Não, não, não Sit! Sit! Naus! Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Fazer a foguinha? Eu vou deixar ela com a luva Não, não Mas não Não, não Não, não Não, não Não Não, não Então esse cachorro tem que trabalhar muito de caça, o que o Marcos fez também, lutando um pouquinho para o cachorro se sentir melhor antes de entrar na nuva, mas em princípio trabalhando de caça. E aí, você tem que espirar e segurar o braço, tem que espirar e segurar o braço, fazer a condição? Você vai fazer agora, então você vai fazer três passos, cinto, controlo, cinto, ok? Sai do bioma, figurante. Ei! Raiz! Raiz! Ei! Pega a mãozinha! Ei! Pega a mãozinha! Ei! E aí E aí E aí E aí E aí E aí